E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTeg. Galera, esse daqui é um dos vídeos que eu falei para vocês, eu expliquei que não dava para gravar dentro do estúdio, então eu estou tendo que improvisar aqui. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu estou achando aqui do Poco X3 NFC depois de 48 horas utilizando esse aparelho. Lembrando que esse daqui não é um review, não é uma análise definitiva, vou apenas repassar para vocês o que eu estou achando depois desse curto tempo de uso. E se em algum momento desse vídeo você se interessar pelo Poco X3 NFC, não esquece que tem link dele aqui na descrição, o link para você importar pela Aliexpress, foi por onde eu importei esse aparelho e também se você quiser pegar ele já aqui no Brasil em um local de segurança com o melhor preço. A plataforma que eu estou recomendando é a Amazon, a parceira aqui do canal. Compra com segurança, tem a garantia de azeio, você recebe bem rápido na sua casa. E detalhe, ainda dá para parcelar em 10x sem juros. Será o Poco X3 NFC mesmo, tudo isso? Todo mundo está falando, né? É o melhor custo-benefício de 2020. Realmente a Poco voltou aí com a pegada lá do Pocophone F1. Bora saber aí nesse vídeo. Sapeca a vinheta. Bom, galera, eu vou dar o meu parecer aqui nesse vídeo. Então, alguns aspectos técnicos vão passar despercebidos aqui por mim, justamente porque eu vou deixar eles para análise completa, tá certo? E eu vou direto no ponto. Vou logo em cima das coisas que fazem esse smartphone aqui estar na frente da sua concorrência, o que faz ele oferecer mais por menos. E o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é justamente isso daqui, ó. Eu estou mostrando para vocês a tela dele. Essa tela aqui, que no caso, conta com a taxa de atualização de 120 Hz. Se você observar, ó. Claro que nesse vídeo vai ser difícil vocês pegarem, porque o vídeo está sendo gravado a 30 fps. Mas, olha aqui, ó. Deixa eu até aproximar aqui mais para vocês. Dá para notar, ó, que ele tem uma fluidez a mais. Quando você vai mexendo no smartphone, você sabe, ó. Você tem a percepção de que ele está rodando o sistema de maneira mais lisa. Sendo que a taxa de atualização de tela aqui é maior. Além da taxa de atualização de tela, nós temos uma taxa de amostragem, que é a sensibilidade do toque nessa tela de 240 Hz. Então, além da tela ela ser mais fluida, a sensibilidade do touchscreen é maior. E realmente dá para perceber, galera. Então, isso daqui faz com que o smartphone pareça mais rápido do que ele é. É uma tela IPS, não é AMOLED. Então, você não vai encontrar aquele preto fiel, aquele preto bem profundo. Mas os pretos da IPS já estão alcançando um patamar muito legal. Eu não tenho nada do que reclamar. Se eu virar o aparelho dessa forma, contra o som mesmo, eu vou perder pouquíssimos ângulos de visão. As cores são bem bonitas, não tem aquele aspecto de cor lavada e nem saturada demais. E fora a questão dos 120 Hz, que, cara, me fez parar para pulsar e até jogar uma enquete lá no Instagram. E é o que eu quero que vocês também me respondam aqui no campo de comentários. Se vocês tivessem que escolher entre um ou outro, o que você escolheria? Você escolheria uma tela AMOLED de 60 Hz, uma tela Full HD AMOLED de 60 Hz, ou você escolheria uma tela Full HD IPS de 120 Hz, que nem essa daqui? Coloquei vocês em saia justa, né? Então, deixa aqui no campo de comentários. Galera, ainda falando aqui da tela, essa taxa de atualização é adaptativa. Então, você tem sim a possibilidade de ficar só em 60 Hz ou jogar nos 120 Hz. O 120 Hz vai ficar adaptativo. Ou seja, por exemplo, quando você está assistindo um vídeo no YouTube e esse vídeo está sendo reproduzido, você está tendo uma representação estática. Então, não há necessidade dos 120 Hz entrar em ação. Então, nesse caso, ele baixa para 60 Hz e sempre quando você precisar usar os 120 Hz, ele vai estar lá. Mas é como eu falei para vocês, né? Você pode jogar lá para os 60 Hz. E isso afeta diretamente a bateria do Poco X3 NFC. Claro, a bateria dele é muito boa, é monstruosa, né? Que é 5.160 mAh. Eu consegui usar ele com a tela de 120 Hz o dia todo, com aquele uso moderado, um pouquinho para intenso, né? Jogando ali um pouquinho, vamos dizer assim, 10 minutos de PUBG Mobile. Aliás, PUBG Mobile não, COD. Aquele uso mais moderado para intenso. Então, eu consegui um dia de uso. Você consegue mais? Sim. Se você colocar em 60 Hz cravado, você vai conseguir passar até um dia e meio, dependendo do seu uso, se for moderado demais, até dois dias. Essa taxa de atualização implica diretamente no consumo energético, porque aí você tem o dobro de atualização na tela e isso puxa mais a bateria. Com relação ao seu processamento, ele está aqui bem redondinho, os Snapdragon 732G. Segundo a própria Qualcomm, ele é 15% mais rápido do que o 730G. Eu não cheguei a testar o 730G, eu cheguei a testar o 720G. E o que eu posso falar para vocês é, cara, não trava, não trava, processador bem esperto, vai rodar todos os jogos. Aqueles jogos que exigem mais uma qualidade gráfica, você vai ver que vai ter que baixar o frame rate, a taxa de quadros, né? E também um pouquinho da qualidade, mas depende do jogo. Por exemplo, no COD, eu consegui rodar com o gráfico no alto e taxa de quadros máxima. Então aí chega num dilema, você vai ter que escolher entre uma taxa de FPS máxima ou então uma taxa de FPS alta, porém com o gráfico no máximo. Então você vai ter que fazer essa escolha. Com relação ao sistema em si, ele roda muito rápido, ok? Eu não tenho problema nenhum travamento. O leitor de pressão digital dele, ó, funciona muito bem aqui na lateral. Ó, eu não estou acertando aqui não. Ah, acertei agora. Vamos lá, desbloquei. Bloquei, né, no caso. Ó, um toquezinho, ele desbloqueia. Eu não achei ele mais rápido do que o S10e, mas não decepciona nem um pouco. Chegando agora aqui para falar para vocês sobre as câmeras, né? Temos aí um sensor da Sony. Bem difícil ter sensor da Sony em smartphones intermediários. Qualidade das fotos, galera. Muito boa. Pelo preço do smartphone, as fotos são ótimas. Sensacional. Eu tirei uma foto com a câmera frontal lá dentro do estúdio. Ele já fez um trabalho muito bom. Eu gostei que o balance branco ficou equilibrado. Você tem um nível de saturação também bem interessante. Sem estourar. E o contraste dele também eu gostei. É uma foto, assim, muito equilibrada. Eu gosto de uma foto mais equilibrada. E até, às vezes, puxando um pouquinho para tom frio. Cara, dentro do estúdio ele já deu conta demais. Porém, fora do estúdio, com luz solar, ele se sai melhor ainda. Fotos noturnas. Vamos lá. Eu acho que o modo noturno da Xiaomi ainda é... Ele está lá no papel. Mas, na prática, ele não funciona. Se você quer um modo noturno decente mesmo, instala a Gcam nele. Aliás, instalei a Gcam, cara, dá uma melhoria, assim, muito boa. Mas, o que eu estou percebendo, galera, é que cada vez mais, a cada novo lançamento da Xiaomi, o que acontece? A discrepância de qualidade de foto entre o Gcam e a câmera normal, ela está diminuindo, certo? Porque a Xiaomi está realmente caprichando nos seus 900 euros. O Gcam ainda tira fotos melhores? Tira. Mas, essa discrepância está diminuindo. Inclusive, se você não quiser perder o vídeo de Gcam desse smartphone aqui, ó. Só terminar esse, eu já vou gravar. Já sabe, né? É só se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para você não perder esse vídeo. Com relação à gravação de vídeo, galera, também eu gostei muito. Tem uma estabilização bem interessante. Ele grava 4K A30 na traseira. Se você quiser, também tem o Full HD 60. E na frontal, Full HD A30. E esse aqui é mais o quesito que faz esse smartphone sair na frente da sua concorrência. Ele é um smartphone intermediário que tem som estéreo. Interessante, galera. Eu ainda tenho que estudar mais a fundo como é que fica o funcionamento desse som estéreo. Realmente, tem duas saídas. Então, você tem uma saída de som aqui na parte de baixo, tá certo? E também tem uma saída de som aqui, ó. No mesmo alto-falante que você usa para atender ligações. Até aí, tudo bem. Mas, você sente que o som, ele vem saindo aqui, ó. Dessa parte de trás, tá ok? Então, quando eu estou vendo algum vídeo ou estou jogando, ao segurar, eu sinto que essa parte de trás, ela treme. Justamente por conta do som. Como eu falei para vocês, eu vou dar uma estudada, entender melhor o que é isso. E, para jogos, cara, dá uma imersão. Eu não sei se foi proposital da chamar. Mas, acho que não, né? Foi uma questão de acidente. Mas, para jogos, dá uma imersão no jogo ainda maior. Quando você atira, você realmente sente... Lembra os controles? Vamos lá, controle de console. Quando você está atirando, dá aquela vibrada no analógico, né? Pronto, é como se fosse aquilo. Você segura o aparelho assim, jogando, ó. E, quando você atira, ele faz o som. Aqui, ele vibra, né? Por conta desse som estéreo. Eu estou louco para entender melhor como é que funciona esse daqui no Poco X3 NF6. Galera, esse daí foi os meus 50 centavos, digamos assim, do Poco X3 NFC. A análise completa ainda está por vir. Então, o ponto principal desse aparelho é... Ele oferece uma tela de 120 Hz, que não temos em até alguns tops de linha. Tem tops de linha que só coloca 90. Então, temos essa tela com alta taxa de atualização. Nós temos um sensor da Sony, que tira fotos muito boas, com Gcam, melhor ainda. Temos um som estéreo, que também é muito difícil você ver nessa categoria de ternadiária. Então, são coisas que esse smartphone traz, que pelo preço dele, na categoria que ele está, os outros concorrentes não conseguem oferecer. Inclusive, o próprio Redmi Note 9 Pro. A Xiaomi cria uma concorrência dentro da própria Xiaomi, né? Ela faz esse tipo de coisa. Vou comparar o Redmi Note 9 Pro com esse daqui, galera. Eu ainda não testei o 9 Pro, mas a diferença é tão pequena, né? Se você for comparar com o 9S aqui, eu acredito que esse daqui seja melhor do que o 9S e o 9 Pro. É, galera. Na minha concepção, na minha opinião, todo vídeo eu vou repetir isso. Melhor custo-benefício de 2020. Se você quiser saber mais sobre esse aparelho, faça lá no meu Instagram, que eu estou atualizando. Eu fico tirando fotos dele, fico colocando lá no Instagram. Então, esse conteúdo, se você quiser dar uma olhada, me segue. E se quiser sugerir novos vídeos, se quiser fazer perguntas sobre ele, é só você mandar um direct pra mim, beleza? Pra economizar as suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. E se você não quiser perder o vídeo de instalação do Gcam 7.3 com aquele XML gostosinho, é muito simples. Tá vendo essa bola que tá aparecendo aqui, ó? Clica nela agora e se inscreve no canal. Vou deixar também mais dois vídeos de bônus aqui pra você. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!